Qualquer dúvida procure os agentes da SMTT, ninguém melhor que a SMTT vai tirar sua dúvida até a chegada à cidade. Que possamos chegar em paz, que a senhora Santana possa mais uma vez abençoar todos os carreiros aqui presentes. Viva a senhora Santana! Estamos perto aqui com a imagem de a senhora Santana, para estar celebrando a visita, agora já está pronta aqui para sair daqui a pouco de que a senhora Santana está disponível nessa vida prosseguição, os carreiros com a imagem de senhora Santana e Samba aqui, vamos dar uma passada aqui em geral para vocês, está todo mundo pronto, esperamos só o ar da saída. Até a nossa cidade de Santana e Ipanema. Não vou conversar com ninguém, vou só dar uma passada geral mesmo aqui para vocês. E já diga meu companheiro, já está todo mundo arrumado, está todo mundo pronto. E daí meu companheiro? Bom, e vamos sair daqui a pouquinho com destino a Santana e Ipanema, né? Dá só uma passada geral aqui para os carreiros, já está todo mundo com seus boi trelados, agora está ruim de passar por aqui, viu? Todo mundo com seus boi trelados e já pronto para sair com a imagem de a senhora Santana e São Joaquim até a nossa cidade de Santana e Ipanema. Estamos aqui no Parque da Exposição, hora da Missa, não dá só uma passada geral para vocês aqui, mas está, beleza? Basta tudo, aguardando a hora da chegada. Pessoal, para de pé, olha aí. E tem muita gente que assiste a Missa nesse momento, beleza? Ele está arrumando o carro de carneiro aqui, esse carneiro é muito bonito. Carneiro de frato. Tem que pegar assim, olha. Sai daqui a pouco. Mas tem muita gente que está aguardando a hora da saída e a gente vai aguardar logo aqui na portaria para acompanhar passo a passo para vocês até a cidade. Beleza? Está aqui a turma na frente esperando todo mundo, aguardando o horário da saída. Muita gente chegando ainda. E daqui a pouquinho, beleza? Daqui a pouquinho a gente sai daqui para o estudo, a Santana e Ipanema. A hora da Missa. Mas tem muitos carreiros aqui aos arredores e vai ser uma linda procissão dos carreiros, a abertura da festa de Hora Santana e Santana e Ipanema na Zalagoa, beleza? Então, meus queridos, já estamos quase prontos para sair daqui. Está organizando os ajustes, está os cooperativos aqui, tudo preparado para sair daqui a pouquinho com a imagem da senhora Santana para Santana e Ipanema. Todos eles estão prontos aqui, preparados e daqui a pouco a gente vai dar início a essa procissão dos carreiros aqui. E São Joaquim, beleza? E então, meus companheiros, estamos saindo agora com destino a Santana e Ipanema. A imagem de Nossa Senhora Santana e São Joaquim, no outro carro de coelho. Um companheiro que sempre é quem leva a imagem da senhora Santana, tanto nessa como na outra procissão. Cavaleiros e Amazonas também. E está todo mundo pronto. Já se posiciona aí. Aqui vamos sair agora com destino a nossa cidade Santana e Ipanema. O serviço vai à frente. Espera aí, Marcos, não sei o que. Dá uma passada aqui na imagem bem. Vamos fazer a procissão do jeito de sempre. Bonita, organizada. Qualquer dúvida, tranquilo que a gente vai sair de verde, para ninguém ficar fora, né? Já está procissando. É que é a imagem de São Joaquim, né? E vamos saindo agora com essa linda pressão dos carreiros com a imagem de São Joaquim e Senhora Santana saindo daqui agora, nesse momento, beleza? Estamos saindo agora, meus companheiros, do Pátio da Extensão. Viva, viva nossa Padroeira. 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 Vamos fazer esse percurso, um longo percurso, mas vale ouro. Muito bacana. ��. Viva, viva ela, viva nossa Padroeira. Viva nossa Padroeira. Mas vai melhorar. Os carros vão todos na frente. Daqui os carrinhos de carneiro que vai seguir os vaqueiros e amazonas, aí os carreiros vão logo na frente do carro da santa. A família inteira e tá sendo muito bacana essa saída aqui do parque da exposição aqui em São Paulo, aqui em Panemão. Já passaram muitos cavaleiros e amazonas e estão passando todos eles aqui, mas é muita gente mesmo nessa procissão hoje dos carreiros por destino a santa do Ipanema, saindo aqui do parque da exposição, logo na frente os cavaleiros e as amazonas, em seguida os carrinhos de carneiro que são poucos, beleza? E logo depois vem a imagem de Sra. Santana e São Joaquim, nos caldo de boi. Mas é muita gente hoje nessa procissão dos carreiros com a imagem de Sra. Santana, muita gente mesmo, a gente vai acompanhar passo a passo para vocês. tá vindo logo aqui os carrinhos de carneiro que eu falei, né? São poucos, só estão vendo dois carros aqui, pode que venha mais aí. como é que eu só estou vendo dois, deixa os cavaleiros passarem aqui, mas dá uma maravilha. para todos os companheiros que assistem o canal da roça, me muito obrigado. Um abraço para meus companheiros do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Alagoas, que não posso deixar de falar nosso estado, né? Pernambuco, Sergipe, todos os estados do Brasil que ocupam nosso trabalho com exclusividade, meu muito obrigado, mais uma cobertura, excluído aqui do canal Homem da Roça, essa procissão dos carreiros, com destino a nossa cidade de Santana e Ipanema, saindo aqui do Parque da Exclusão. aqui a prefeita, a senhora sua mãe, né, fiscal de boi, e todo mundo junto com essa linda procissão até a nossa cidade de Santana e Ipanema. E a gente chama aqui na BR, a L-130, né, passaram todos os cavaleiros, agora estamos passando as costas de burro, beleza, meu companheiro? Uma vaguinha para mim aí, viu? Que tal, os carroceiros aqui passando agora. A L-130 está fechada, com destino a Rolho da Água das Flores aqui, e está chegando os carreiros logo após os carrinhos dos carneiros, né, que são poucos, mas já passaram muita gente por aqui, e vai passar muito mais. Vamos aguardar a chegada aqui da Ipanema da Senhora Santana com São Joaquim, né? Bem separado, carro de boi separado, mas a gente vai mostrar com exclusividade para você aí, a chegada aqui na L-130 com exclusividade. Muita, muita gente mesmo, ocupando essa linda profissão dos carreiros, com a Ipanema da Senhora Santana em São Joaquim, né? Passaram muitos, lá embaixo já tem uma do Vaqueiros e Amazonas, está terminando de passar as costas de burro, e logo em seguida vem os carros de boi. Está saindo aqui do parque, chegando na L-130, né? E são muitos os carreiros, quando o último vem chegar aqui, a gente já está, o primeiro já está em Santana, né? E são muitos carreiros, nessa linda profissão de hoje, dia 16 de sete de dois mil e vinte e quatro. Aqui o quadro, a imagem da Senhora Santana e logo em seguida a imagem de São Joaquim, né? Mas são muitos carreiros mesmo, nessa profissão de hoje. Vamos ficar com exclusividade, passo a passo para vocês até a nossa cidade de Santana do Ipanema, na Zalagoa da Chileza. Estamos esperando, a picha está completa, né? Fechou a L-130 e ainda temos algumas pessoas saindo de lá da exposição, né? Mas muita gente de pé e todo mundo animado nessa linda profissão dos carreiros, da abertura da fé, Senhora Santana, dia 16 de julho de dois mil e vinte e quatro. Já estamos numa boa parte da L-130, mas é muita gente nessa linda profissão de hoje. Uma linda profissão beleza, uma profissão dos carreiros com a imagem de Senhora Santana e São Joaquim, né? Vou transitar um pouco o gestionado aqui, beleza? Ele vai com o caminhão de pouco aqui, mas ele vai com o quadro da profissão, né? Esse vai neutro, vem o companheiro aqui que sempre faz a caminhada dele para qualquer lugar do nosso Certo Alagoa, ele vai a pé, né? Mas muita, muita gente mesmo com essa linda profissão de hoje, beleza? Tem uma paradinha aqui, para perguntar se todo mundo, mas já passaram todos os cavaleiros e a imagem com a Senhora Santana. Mas depois com a imagem de Senhora Santana está aqui ainda, parada um pouquinho, né? São Joaquim logo seguindo uma L-130 está super lotada até a entrada do parque, né? Parada para organizar, organizar todo mundo e ficar todo mundo junto. Tem algumas falhas aí no meio, mas é para organizar todos os carreiros. Então, meus queridos, estou acompanhando agora montado na calça de burro, né? Que as pernas cansou, mas a L-130 está super lotada e não saiu todo mundo ainda do parque, não. Ainda continua a gente lá, mas é muita gente nessa profissão dos carreiros com a imagem de Nossa Senhora Santana em São Joaquim. Aqui em Nossa Querida Santana do Ipanema, abertura da Festa Senhora Santana, né? E vamos, aqui o sol está meio escaldante, mas todo mundo junto, né? Passaram muitos, o cavaleiro já. E aqui atrás, todos os companheiros e o carro de boi com a Santa vem logo aqui próximo, beleza? Estamos aqui acompanhando de carroça de burro hoje, meus companheiros. Hoje o negócio melhorou. Transporte, muito bacana, macio, tranquilo mesmo. Essa linda procissão de hoje. Está muito quente, o sol está pingando já, mas tem muito chão aí para a gente percorrer. Mas estamos juntos com todos vocês, beleza? Está passando aqui os carrinhos de carneiro. E o carro com a Santa vem logo aqui próximo, né? Aqui todos os carroça de burro. Estou carona nessa carroça de burro e vamos aguardar a passagem do carro com a Santa, né? Que foi programado para o carro com a Santa passar na frente de todos os carroceiros. Agora e, em seguida, os carroceiros. Estamos nos aproximando da nossa cidade. Sendo aqui... José da Roça! Beleza, meu companheiro? Está passando aqui o carro com a Santa, né? E logo em seguida, muita gente a pé, né? Logo em seguida o carro com o São Joaquim, mas está super lotado a pista. Aqui são muitos os carreiros e vaqueiros e Amazonas. Mas a pista está 100% cheia. De lá da entrada do parque até já lá no Firminão. Beleza? Mas é muita gente mesmo. Muitas carroças, muitos carros de boi. E está super lotado. Agora empalhou as carros com os carros de boi, né? Mas está uma maravilha. Beleza? Primeira. Beleza! Registando tudo! Tudo e todas! Está vindo aqui mais um... Uma turma e só mais uma família, né? Mas vem muita gente a pé. Então vamos lá para frente mais um pouquinho para mostrar para vocês passo a passo. Estamos já passando aqui do Firminão. Quem não conhece o Firminão. Chegando no Firminão, né? Vou mostrar toda essa... Bom... Toda essa carreata. Pração dos Carreiros. Aqui na cidade de Santana do Ipanema. Pração dos Carreiros com a imagem de Senhora Santana e São Joaquim. A abertura da festa de Senhora Santana, né? Muita gente mesmo. Vamos para outro ponto. Mostrar de outro ponto da cidade. Já passaram todos os cavalos. Vão na frente. Cavaleiros de Amazonas. Vaqueiros de Amazonas, né? Aqui vai a turma dos Carreiros. Beleza? Viva! 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 A imagem está assentando no carro de pão, né, e a imagem está em Guaquinho, mas já estamos na cidade, 100% na cidade, e é muita gente mesmo, vaqueiros, amazonas, pesquisadores de perto, e estamos chegando na cidade agora, está bem próximo do termo, na nossa viagem, com essa linda, é, peraílios, com essa linda, transição dos carreiros, com a Imarciola Santana e São Jaco, estão igual aqui, né, e passando só os, vaqueiros, vai logo em seguida, vem a, a tema dos carreiros, terminando de passar os vaqueiros, vem o carro de brava, só tem um carro de boi pequeno aqui no seio, é, onde ficou o outro, né, que vinha, Oi, o carro de boi, mas já estão vendo o carro de boi, o carro de boi não, de carreiro, né, e está chegando, é, os carreiros, com a imagem de Senhora Santana e São Jaco, de muita gente a pé, são bem armados meus clientes, não é chuva não é, ou só que está aqui até agora, viu, uma imagem muito linda de Senhora Santana, todo mundo chegou na cidade agora né, quer dizer, todo mundo não, os primeiros né, mas vem muitos carros de boi, creio é que vem carros de boi saindo de lá, e aqui são muitos carreiros, nessa linda processão dos carreiros aqui em Santana do Ipanema, na abertura da festa, que hora Santana, tá uma paradinha aqui, passar uma boa parte, minha prefeita na nossa cidade aqui, mas senhoras e senhores, tudo bem, vamos que vamos, a roça, muito bem, está vindo todos os carreiros aqui, chegando na cidade, né, chegamos na cidade, não vou mostrar todos eles, porque são muitos, mas, uma boa parte, beleza meu coelho, estamos aqui, muita gente acompanhando a PES, e a gente está chegando no termo da nossa, é, processão dos carreiros hoje aqui em Santana do Ipanema, na Zalagoa, mas é muita gente mesmo. Está toda a turma da Instituto Federal aqui, olhando a passagem da processão, mas está todo mundo animado, né, chegamos na nossa cidade, estamos já chegando no termo da nossa, caminhada. Já passaram todos os cavaleiros, e os carros de voo, e estão passando aqui agora, muitos carreiros mesmo, estamos chegando, está aproximando, né, falta poucos, é, metros para a gente chegar no termo dessa linda processão dos carreiros aqui em Santana do Ipanema. Mais uma paradinha aqui, mas já está saindo, né, e vamos, dar uma passada, na turma, que vem muito longe, né, não tem como a gente chegar lá não, porque, está muito de chance, porque eu já estou super cansado, beleza? Vou mostrar ainda aqui para vocês, ver o tanto de carro de voo que vem, já daqui, é um número muito grande esse ano, essa processão dos carreiros, A abertura da festa de senhora Santana aqui em Santana do Ipanema, Nasalagunas, vamos parar aqui, e vamos, se aproximando da, o termo dessa, processão dos carreiros, beleza? Música Olha o canto da paleta ali, todos os fatores, quando passar todos os fatores, como essa é, como é o caralho, e lá no seguinte, as carroças de novo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos é festa, é alegria, é o início das festas Viva Nossa Padre 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 Nós pedimos que Santana abaixou nossa cidade para que Santa Maria Viva, viva a nossa padroeira Que santana do céu em Deus seja Pai mais tudo dia até aquele que está sozado Viva, viva a nossa padroeira Viva, viva a nossa abadureira 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 Viva, viva, viva a nossa família Para os pobres e valigos, que você padecem do Pelo dos injustiços, dentro do seu sentido Viva, 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 viva a nossa família E os carros estão vindo logo e segue o ensino, vamos dar uma passadinha para o ponto, beleza né Coelho? Dá uma passadinha para me mostrar com a exclusividade do papel de vocês, beleza hein Coelho? Estamos juntos! E aqui vem o pessoal, beleza? Os carroceiros aqui, vamos dar uma passada para os carroceiros, boa parte dos carroceiros, peguei uma carona, beleza, uma carroça de burro, que é impactante Mas não estou vendo meu companheiro por aqui, que é só carroça de burro mesmo Logo seguida, vem os carreiros, mas beleza? Mais outra parte dos carreiros né A minha casca vinha montada, eu não vi ela não, mas são só os carroceiros aqui né Vou dar uma amostrada daqui, onde vem, que ainda vem muito longe Mas foi uma processão muito bacana, a processão dos carreiros Nesse dia 16 de julho de 2024, abertura da festa de Senhora Santana aqui em Santana de Conema E está começando, terminou as festas da juventude e agora começa a festa de Senhora Santana né Daqui pra lá já é muitos carreiros, beleza meu companheiro? Muitos carreiros aí, a turma aí toda... A turma daqui dos carreiros, muito carreiros, todo mundo animado e os boi babes do campo Depois metemos o pé agora E está lá, vou mostrar só daqui Lá no... Ao me ferrar e ainda vem gente... Firme não, vem muita gente E eu não vou mais... É andar que eu já estou muito cansado Mas aqui dá pra vocês ver que... É muitos carros... Muitos carros de boi... Muitos carroceiros... Beleza, companheiro? Muitos carroceiros... E muita gente da PES... Que acompanhou... Essa linda processão dos carreiros... Na abertura da festa de Senhora Santana aqui... Em Santana do Ipanema... Em Alagoas... É não... Muito bacana... Então, mas pera... É mais um vídeo para o canal Homem da Rosa... Se vocês gostam... Se inscreva no canal... Compartilhe com seus amigos... Não esqueça de ativar o sino da notificação... Para que receba todos os nossos conteúdos... Oi meu companheiro... Beleza? E fico todos com Deus... E um abraço... E até o próximo vídeo... Beleza?